Então é isso senhoras e senhores, mais uma partida diretamente do Rei da Mesa E estamos aqui para acompanhar um confronto de Edge contra Rex Diretamente da Loser's Bracket E... Edge trazendo a Echo Alice, escolheu a Echo Alice para ser o mapa desse confronto Acho que pela build pode ser um Decafintz tradicional Ou um Crypt Lord normalzera para ele Inclusive escolheu a Echo Alice, acho que pensando já em uma possibilidade de expansão Pode ser Decafintz Não vai ser Crypt Lord, fechou então Do outro lado o Rex vai trazer o Farsizão da Massa Rex Para quem não conhece, o Rex já apareceu em várias edições aqui do Rei da Mesa E é uma própria... É bom até citar porque o Rodrigo não sabia muito sobre ele O Rex é um jogador coreano que gosta muito do Brasil E vem jogar de vez em quando É a mesma coisa do Believe Believe é um amigo aí do Edge E volte-meia canadense, sempre aparece aqui para jogar Depois também apresento o McVell O McVell é um português que tem descendência, nacionalidade brasileira Não tem jogadores internacionais Mas eles não faturam os pontos para o ranking brasileiro Então eles podem participar É até bom porque o pessoal testa Não tem premiação os Rei da Mesa, né? Mas é um jeito de testar os jogadores brasileiros também E o Rex é bem gente boa Ele cola por aqui Fala sobre futebol Gosta bastante Ele está jogando Plena... Agora é noite? Eu acho que é manhãzinha Para ele Ele está jogando no horário invertido, né? No... 100% horário invertido Opa! Vai encontrar Esse Crypt Lord Ele se movimentando Eu acho que tinha mais um Não tinha? Eu acho que... São dois Ele só matou o primeiro O... Acólito está ali escondido Ui! Quase que ele consegue roubar, velho A gente não deixou que fosse roubado Como é que vai ser a adaptação por parte dele Para responder a este early game agressivo Lá do outro lado o Rex já está indo para T2 E o foco dele vai ser Tentar Atrasar o jogo do Edge Principalmente porque ele já está desconfiado que pode ter Expansão Pode ter fast esp Uma... Adaptação interessante por parte do Edge Ele não saiu de... De besourinho Ele saiu de impale Justamente porque ele já está desconfiado que pode ter contestação Então ele quer forçar Empenho Surround Para tentar liberar a expansão É um teste que ele está tentando Fazer Veja o quanto que ele quer buscar este Farseer Esse é o grande objetivo Está indo para T2 Então eu acho que o plano de expansão Ele já foi para os ares Então ele vai tentar se virar com isto aqui no early game Quem sabe fazer a transição para Findys Tanto que já está com cemitério por aqui E olha só Consegue acertar Vai tentar fechar o cerco Não conseguiu Mas vai conseguir matar Um dos peõezinhos Atornar um pouquinho de XP O mundo gosta Primeiro dos Red Hunters Red Hunters Red Hunters com essa composição Ok Vamos ver se ele vai conseguir Fazer algum estrago O Edge está sentindo a pressão Ali do Farseer Chatíssimo Esse start chatíssimo Que os Orcs podem trazer Trazendo uma daguinha Manda um deny por ali Recupera um pouco de vida Indo para T2 A vantagem é que Red Hunter não é tão bom no early game Pode ser que o Edge consiga fazer alguns abates de Red Hunter E segure muito o jogo do Rags Red Hunter é uma estratégia arriscada Que você precisa de uma legião de Red Hunters E preferencialmente chegando na T3 Tanto que é por isso que o Rex Já está indo para T3 Vai liberar rápido, rápido, rápido Os Berserkers E aumentar a vida Aumentar o dano Aumentar o DPS geral Que os Orcs podem causar O Taurin já está sendo treinado Por aqui a T2 está sendo encaixada Vai trazendo os Cript Finges E o segundo herói pode ser um DK O Rex é ousado Vai querer fazer o campo do lado da base do Edge Pode arrolar com o Jack E esses Red Hunters podem cair Opa, já tem um sendo encaixado por ali Será que agora vai? Será que agora fecha o cerco? Conseguiu fechar Agora esse roundzinho concluído O Rex Força o teleporte Libera toda essa pressão que estava sentindo Será que ele consegue matar o Red Hunters Mostra seria importante Se ele conseguisse matar aquele Red Hunters ali no meio Mas o Taurin já está entre nós E agora acho que o trabalho do Rex vai ser de armar bastante com esse Taurin Já starta o campo Aqui no centro E pode rolar mais um Cript Jack pelo lado aí do Edge Edge indo para a T3 também E os dois vão se encontrar novamente aqui no centro TKzinho, segundo herói Já vai sendo encaixado O Red Hunter é forte nesse tipo de situação Em que a galera está fugindo Então não é tão forte contra... Com relação ali Opa! Double Impale Forçando em cima dos Red Hunters O Rex já bate em retirada Porque não quer perder nenhum Red Hunter possível Neste early game É o que eu estou comentando Ele tem que salvar muito bem esses Red Hunters Cada bate é... Essencial para o Edge Se manter no late game Já está puxando o aprimoramento O Snare já foi feito Os dois estão se estudando ali no centro Tem um nível 2 e um nível 1 por aqui Mas não tem mais impale Mas tem uma poção de mana O que está encaixando A estatuazinha Miraculosa para regenerar a mana de geral E o Rex Restarta o campo ali no centro Eu acho que ele... Ega level 3 Eu acho que ele não pega level 3 com esse campo Ah não pega Tem aqui o... O mago Então ele consegue pegar É de desistir de tentar controlar o centro Está indo para T3 Estou curioso para saber Se o Edge vai para Abomination Provavelmente vai Para fazer uma linha de frente Perante esta composição Berserkers liberados Aumenta a vida Aumenta o DPS geral Dessa composição Dessa composição É isso aí Estão Questão de itens O Tauric pegou um dos melhores itens possíveis Que ele poderia ter pego aqui Que item Grandioso Vai dar um susten Sensacional O Edge ainda está com o Acólito por aqui Até pode ser uma visão importante Ele vai ver A contestação do Rex Já vai Caindo fora Não tem teleporte Vai ter que ir na base do AP Acaba sendo pego E level 2 Garantido Bom foco em cima da Stota Para negar esse start Nossa mais um abate para aqui O Edge já pode sentir Uma dor No coração Vai ter que puxar todos os gols Que ele tem direito O Rex fazendo toda essa movimentação Foco direto para cima do TK Que movimentação Que batida no chão Ainda não utilizou Também a posição de vulnerabilidade Vai se forçando Fechando ali dentro da base Tentando puxar Alguns upgradezinhos O foco está sendo em cima do altar Porque está vendo que um herói está sendo treinado Agora o Lich aparece Pode ser um momento interessante Para revirar um pouco este jogo Edge não tem Os recursos suficientes Para puxar a orb Ainda não consegue salvar o altar O altar está caído Mas os 3 heróis estão de pé Trazer de volta o altar Trazer o altar por ali E bola de cristal O controle agora vai ser muito grande O Rex está com muito recurso É isso velho Ele não está quebrando a barreira Do barra 51 Está fazendo alguns Raiders Mas ele não está investindo em nada Além do barra 50 A gente vai tentar fazer alguma pressão econômica Está com os recursos bem contados Inclusive Do level 3 Do level 3 garantido Do level 3 também Uma situação bem complicada E aí Rex O que você vai investir? Você está com 1.500 Mano Os recursos estão parados Quem aceitaria muito bem esses recursos É o próprio Edge As armas de um jogador estão sob ataque Não sei se é uma briga boa do Edge Comprar ainda Ele está com os 3 heróis Mas se ele conseguir matar Alguns Red Huns Alguns Versaques Já é um bom start Está tentando criar algum tipo de impacto Farmando com pouco recurso Ah, ele está trazendo o altar Por conta do DK Agora que eu lembrei O DK foi assassinado No meio da briga Edge Tentando rushar esse level 3 Deste lado o Rex Pode trabalhar a expansão Um pouco tarde As tropas de um jogador estão sob ataque Mas sinto que o Edge Já está bem atrás no jogo Expansão Enquanto Já vai fazendo por aqui O Rex Bem sincronizado Mais item bom Agora em item Está muito bem Está muito bem No jogo A gente vai tentar fazer uma expansão Acho que já Está tarde para isso Não tem muito exército Está com 43 Indo para a Blomination Para tentar fazer a linha de frente E o Rex jogou muito bem Até agora Sempre evitando qualquer tipo de surround Não evitou um Mas acho que já era um pouco tarde demais Conseguiu segurar bastante O jogo preferencial O jogo que o Edge Queria impor Que era justamente O jogo de Esp rápida A gente tentou Se virar aqui Com somente uma expansão Vamos ver se Com esse push Cheio de upgrades Cheio de upgrades Para os goals Está com Attack Speed O foco pode ir direto Em cima de herói E pode Quebrar um pouco o jogo Aí do Rex Mas o Rex Está bem equipado para isso Tem duas poções de vulnerabilidade Tem scroll Tem tudo que tem a seu direito Vai ser um push Bem difícil do Edge Conseguir executar Ele está tentando rodar aqui Para tentar destruir com essa expansão Ele não tem teleporte para voltar Que o foco está acontecendo O Rex está com um macro excelente Pressionando em todos os cantos possíveis Agora o Rex Já bate o teleporte Vai ser Um momento de decisão Por aqui Por agora Será que consegue fazer Alguns abates importantes Somente um Fui pego no empenho E Que Reviravolta Taurin Mandando aquela batida no chão Que encaixou Em geral Ele caindo 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 43 Opa Consegue causar um bom estrago Por ali Em dano Ainda tem muita mana Para trabalhar Com este Nosso querido Crypt Lord Mas o problema São as unidades Opa Muitos Headhunters Acabaram caindo Death Knight Vida baixa Vida baixa De toda forma Possível Crian Não pegou Muito bem Level 2 Encaixado Sinta a pressão O Edge Tá conseguindo Se manter Nessa fight Ele é muito gol Mas Que posicionamento Complicado Ele conseguiu Encaixar uma Fight Abate Mas Aquele abate Em cima Do DK Já complicou Muito 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 De Minha Nossa Senhora 9 de vida Não Droga O Destroyer Foi Eliminado O Edge Sai do jogo E o Rex Sai com a Vitória Vitória Meus amigos Agora ele vai enfrentar o Dark Dragon E Mano O Controle foi Sempre Sempre Efetuado Por ali Difícil De você cruzar essa barreira Do Far City Principalmente no Early Gaming Que ele controlou O Edge tentou uma adaptação Interessante Tentou forçar um Surround Por ali Saiu com empenho Só que O próprio Rex Ficou bem Posicionado Para tentar lidar Com qualquer tipo De Surround Que pudesse acontecer Bem jogado Bem jogado Bem jogado E Bora para a próxima partida